Oi pessoal, meu nome é Luiz Fernando Furlan, eu tenho 28 anos e eu estou aqui para deixar a minha mensagem sobre o curso de Viver de Luz dos 21 dias aqui na Fazenda do Céu, Nossa Senhora da Conceição, tá? Pessoal, eu sou suspeito a falar um pouco daqui porque eu já venho, frequento aqui há um tempo, gosto muito do pessoal, aqui a gente chega, a maioria chega precisando de muita ajuda, chega com seus pensamentos aí conturbados e hoje a gente sabe que as religiões, muitas coisas ali fora pregam muitas coisas que deixam a gente confuso e a gente não sabe no que confiar, né? E todo buscador espiritual passa por momentos difíceis, momentos inclusive que a gente lê bastante, cai para um lado, cai para o outro, mas é justamente por isso que eu quero dar o meu depoimento para vocês porque mudou a minha vida, tá? Eu cheguei aqui com muitas dificuldades, muitos problemas e eu fui começando a notar que eu não tinha essas dificuldades, esses problemas na realidade, eram conflitos que eu tinha internamente e que na verdade eu precisava de conhecimentos para poder lidar com essas situações. E lá fora a gente está bom, tem muitos livros, muitas coisas, mas nada como a experiência da prática e esse é um curso em que você coloca na prática tudo que você precisa para se conhecer, se conheceu, entendeu sobre como funcionam as coisas, aí é só fluir a felicidade, tá? E todo mundo aqui está te esperando com a maior alegria, com a maior disposição para ajudar no que for preciso, não importa o que você precisa saber, não importa qual o problema. E eu coloco à disposição o meu Facebook, inclusive, Luiz com Z, tá? Fernando Furlan, para tirar qualquer dúvida, para estar à disposição realmente das pessoas que querem e estão um pouco na dúvida, assim, de saber onde é, como que é e tal. E falando um pouco também sobre o Padrinho Judeão, que é uma pessoa fantástica, hoje ele dedica realmente a vida às pessoas, tá? É um prazer, é uma alegria muito grande para a minha vida ter conhecido ele, então, sabe que você que tem a vontade, sabe, tem aquela coisa de conhecer uma pessoa assim que dedica realmente, que tem amor pelas pessoas, que tem amor por todos, convido a estar aqui vindo para a fazenda, o endereço o pessoal passa certinho no site, no site tem muitas informações, mas repetindo, se você ainda tem alguma dúvida sobre o que que é, mas como é que é, eu estou com um pouco de medo, pode entrar em contato tanto com o pessoal e tanto comigo, né, eu já venho aqui, frequento há um tempo, conheço bastante as pessoas, tá? E realmente é fantástico, muda a vida, inclusive eu brinco muito com o pessoal, tem que tirar uma foto do antes e do depois do pessoal do curso, porque realmente muda internamente e quando a mudança interna acontece, a mudança externa é fato, tá? Esse é o meu recado que eu queria deixar para vocês, muito obrigado.